Oi pessoal, meu nome é CJ Matias, esse é mais um vídeo sobre o MAMI, dessa vez eu vou estar apresentando o meu MAMI 0239, com todas as personalizações, batch de configuração, tudo que tem direito, tá? Então vamos lá, antes de começar, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e se tiver em condição, faça uma doação através do PicPay ou do Pix, tá? Muito obrigado pessoal, então vamos iniciar essa bodega aí. Para ter acesso ao download do meu MAMI 0239, você vai entrar no meu grupo no Facebook, estando no meu grupo no Facebook, você vai entrar no link em destaques, aí você vai procurar a primeira postagem que aparece, que é a postagem de links, tá? Onde tem todos os links das coisas que eu disponibilizo, você vai entrar nessa postagem, vai clicar em ver mais e vai entrar no link de download do MAMI, tá? Depois que você baixou os 10 arquivos que fazem parte do meu MAMI 0239, você vai entrar na pasta onde você salvou os arquivos, vai clicar com o botão direito no arquivo número 1, vai usar a opção 7zip, extrair aqui, vai ser iniciado o processo de descompactação e vai ser criada a pasta MAMI. Eu recomendo que você instale o 7zip, procure aí no Google e instale o 7zip, tá? Agora eu vou entrar na pasta do MAMI, descendo a tela aqui você vai encontrar o executável do MAMI, que é o MAMIUI.es, vou dar dois cliques nele, aqui está o emulador rodando, agora eu vou fixar ele aqui na barra de tarefa para facilitar os próximos passos. Então nessa interface do MAMI, aqui no lado esquerdo a gente tem as playlists, na parte central tem o nome do jogo e no canto direito tem o screenshot do jogo e mais a história do jogo. Infelizmente a história está em inglês e não tem como mudar. Agora eu vou rodar um jogo para vocês verem como é que ele roda inicialmente. Vou rodar esse 943 mesmo, tá? Eu dou um enter aqui. Como vocês podem observar, ele está rodando em modo janela, sem bezel e sem nenhum filtro, tá? Esse é o padrão que eu estou fornecendo para o emulador. A partir daqui, se você quiser rodar em tela cheia sem fazer mais nada, você dá apenas alt mais enter. Aí o jogo vai rodar em tela cheia. Você dá alt e entra de novo e volta para a janela. Então, essa é a configuração padrão que eu estou fornecendo esse MAMI, tá? Agora eu vou sair do jogo e vou mostrar o início das personalizações, tá? Eu vou fechar o emulador e vou ativar o bezel inicialmente. Então, fecho o emulador aqui. Aqui na pasta do MAMI, para ativar o meu pacote de bezel personalizado, que é uma das novidades dessa versão, que tem mais de mil bezels, então você vai clicar aqui no ativar-se de bezel personalizado. Você vai dar dois cliques aqui. Vai aparecer essa tela preta. Quando ele fizer o processo aí, você vai apertar o enter, quando ele finalizar o processo, tá? Agora eu aperto o enter. Já está ativado o bezel. Vou rodar o mano de novo. E agora eu vou rodar o jogo novamente. Agora o jogo está rodando com bezel. E em modo janela, tá? Jogo rodando em modo janela e com bezel. Vou sair do jogo. Agora eu vou mostrar os outros bastos de configuração. Eu vou fechar aqui o emulador. E ainda aqui na pasta do MAMI, tem esse arquivo aqui, ó. Desativar bezel, tá? Se você não quiser bezel, você dá dois cliques aqui, dá o enter. E o bezel vai ser desativado. Isso aqui é importante para o caso de você não querer bezel de jeito nenhum. Certo, pessoal? Então, os outros arquivos bet de configuração estão na pasta IN do emulador. Então, você vai entrar aqui na pasta IN. E aqui tem os outros modos, tá? O primeiro modo é o modo janela, que já está ativado. Esse modo janela esticada para funcionar, tem que desativar o bezel. Agora eu vou ativar o modo tela cheia, tá? Então, eu dou dois cliques aqui. Aperto o enter. Agora eu vou rodar o MAMI novamente. Vou rodar o jogo novamente. E aí está o jogo rodando em tela cheia e com o bezel. Vou sair do jogo. Se você quiser tela cheia e esticada, você clica nisso aqui, o número 4, dá dois cliques aqui. Mas lembrando que tem que estar com o bezel desativado. Inclusive, está marcado aqui. O janela esticada e o tela cheia e esticada só vão funcionar se você desativar o bezel na pasta raiz do MAMI, tá? Agora vamos ativar o filtro padrão do MAMI. Se você quer o filtro bilinear, o filtro padrão do MAMI, você dá dois cliques aqui, ó. Dá dois cliques aqui. E vai ser ativado o filtro padrão. Vou voltar para o MAMI. Vou rodar o jogo novamente. E agora o jogo está com o filtro bilinear, tá? Está jogando com o filtro padrão dele. É o filtro bilinear. É o filtro mais básico que o MAMI oferece. Então, eu vou sair do jogo novamente. Vou fechar o MAMI de novo. Agora eu vou mostrar o HLSL tubo. Que faz com que ele fique com circunferência de tubo, tá? Então, eu vou dar dois cliques aqui. Aperto o Enter. Rodo o MAMI novamente. Vou rodar o jogo de novo. Aí, observem. O jogo ficou com circunferência do tubo. O jogo está com a circunferência do tubo, tá? Como se fosse uma TV de tubo mesmo. Esse é o filtro HLSL tubo. Até que fica legal. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta também. Agora eu vou fechar aqui o jogo novamente. Vou fechar o emulador. E vamos para o próximo filtro. Que é o Scanlines. Só Scanlines. É o HLSL Scanlines. Vou dar dois cliques aqui. Aperto o Enter. Rodo o emulador novamente. Rodo o jogo novamente. E aí está o jogo rodando com Scanlines. Como é um jogo vertical, ele está com Scanlines vertical. É um Scanlines bem suavezinho, bem discreto. Para não ficar muito forte o efeito, tá? Eu acho que fica bem agradável de se usar. Quem gosta de efeito do Scanlines vai adorar. Então vamos passar para o próximo filtro. Então vamos passar para o próximo filtro. Fecha o emulador novamente. Agora eu vou colocar o filtro HLSL tubo e Scanlines. Os dois efeitos juntos, tá? Então eu dou dois cliques aqui. Aperto o Enter. Rodo o emulador novamente. Rodo o jogo novamente. E aí está. O jogo está rodando com o efeito de tubo e mais o Scanlines. O povo Retro Gamer adora isso, né? A maioria do pessoal adora isso aí. Bem, agora eu vou sair do jogo e fechar o emulador novamente. Vou mostrar o último filtro, que é o XBRZ, tá? Então eu dou dois cliques aqui. Aperto o Enter. Rodo o emulador novamente. Rodo o jogo novamente. E aí está o jogo rodando com o filtro XBRZ. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Fica a seu critério usar ou não esse filtro, tá? O filtro está funcionando normal. Vou fechar o emulador novamente. Agora eu vou colocar o padrão que eu forneço, que é sem filtro nenhum, que eu chamo de pixel puro. Eu uso a opção 6. Se você quiser restaurar a configuração da forma como eu mostro, como eu forneci o emulador, você clica nesse número 6 aqui, dá dois cliques nele e dá Enter. Então eu vou dar dois cliques aqui, sem filtro, pixel puro. Vou Enter. Vou rodar o emulador novamente. E aí está o emulador rodando, sem filtro, sem nada. Sem nenhum efeito. Pixel puro. Para a imagem ficar crocante. Para enganar o pessoal aí que pensa que eu jogo de console. Essa turma do pessoal que joga em console. E fica falando que a imagem é crocante. Captura RGB e escambau. É brincadeira, pessoal. Só para zoar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a configuração do controle através dos bets, tá? Então eu vou fechar o emulador. Vou sair aqui da pasta IN. Os bets de configuração de controle estão na pasta CTRLR. Então você vai entrar nessa pasta aqui. E aqui você vai ter vários bets de configuração. 20-bit do M30, IPEGA, PS4, USB PS2 genérico, Xbox One. Cada um com um conjunto de 4 arquivos de configuração. Uso geral, Neo Geo, Mortal Kombat e Capcom Luta, tá? Por padrão, esse meu Mami está configurado com o controle de Xbox One uso geral. É o que eu estou usando agora. Se eu quisesse mudar para jogar Neo Geo, eu daria dois cliques aqui, ó. Dou dois cliques aqui. O emulador vai funcionar na minha configuração de botão para Neo Geo. Se eu quiser Mortal Kombat, dou dois cliques aqui. Ele vai funcionar com a configuração de botão para Mortal Kombat. Se eu quiser Luta, Capcom Luta, mesma coisa. Dou dois cliques aqui. E ele vai funcionar com a minha configuração de botão para Capcom. Aperto o Enter. Enter. Vou voltar aqui para o uso geral. Então, pessoal. Se você tiver qualquer um desses controles, Xbox, controle USB PS2 genérico, PS4, IPGA e 8-bit do M30, vocês podem usar à vontade qualquer um desses controles, desses betes, tá? Lembrando uma coisa, tá? Atualmente, eu estou usando o controle 8-bit DO Pro 2. O controle que eu ganhei do VH. Esse controle é compatível com o Xbox One. Por isso que eu estou usando o perfil Xbox One. E eu não criei perfil para ele. Porque o perfil funcionou 100%. Não tive que mudar nada. Então, se você tem o controle de Xbox One original ou incompatível, você vai poder usar esses perfis aqui, esses betes de configuração de controle de Xbox One, sem problema algum. Eu não testei isso aqui com o controle de Xbox 360. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Aí, cabe a vocês testarem, tá? Então, lembrando novamente. O emulador, ele sai pré-configurado para controle de Xbox One o controle de uso geral. Se você tiver qualquer um dos outros controles, selecione aqui o perfil que você quiser, dá dois cliques e ENTER. Para ativar. Simples assim, tá? Mais nada. Agora, eu vou mostrar algumas opções do Mami rodando o jogo, tá? Então, eu vou abrir o Mami novamente. Vou rodar o jogo novamente. Então, dentro do jogo, se você quiser ter acesso ao menu do Mami, você aperta a tecla Tab. Aí, ele vai te dar algumas opções, tá? Se você quiser saber alguma informação sobre o jogo, vai aqui. Visualização externa do DAT. Aí, você vai ter opções aqui. Controle. Dependendo do jogo, ele dá essa opção de comando. E o histórico. Se você quiser utilizar a trapaça, o cheat. Você vem aqui, ó. Vai em trapaça. E ativa o cheat que você quiser, ó. Serginha infinita. Invencibilidade. Por aí vai. Se você quiser mexer no controle, você não gostou da minha configuração de botão, você vai entrar nessa opção aqui, ó. Input Dismachine. E vai colocar o botão que você quiser. Tá? Você dá o Enter, aperta o botão e já era. Tá feita a configuração. Nunca faça isso na entrada geral. Se você configurar a entrada geral e fizer uma besteira, você vai mudar pra todos os jogos. Então, não faça isso na entrada geral. Faça a configuração do controle, caso você precise, apenas no Input Dismachine, tá? Bem, então, basicamente é isso, pessoal. Outra coisa. Esse mano aqui que tá ativado o plugin High Score. Então, a maioria dos jogos tá... Ele vai marcar o recorde. Ele vai salvar o recorde, tá? Os recordes vão ficar salvos. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Se quiserem me ajudar, dêem uma força aí doando através do Pix ou PicPay. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Valeu, pessoal. Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Fech O que é isso?